E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Euro Truck então, é deixa eu fazer a curva aqui que é essa curva que eu tô com medo dela. Ah, pensei que era mais fechada, mais de boa. Bom então galera, eu tô aqui com o mana novamente na night, eu tô carregado de sorvetes, 14 toneladas, tô indo para Dortmund e daqui lá são, são não, faltam 206 quilômetros. Tô ruim aqui para fazer curva agora hein, prestando atenção ali no GPS e eu esqueci que tem que fazer curva. Então galera, faltou 200 quilômetros agora, deixa eu mostrar o trajeto aqui para vocês. Opa. Não, não era aqui, era aqui. Aí. Bom então ó, eu saí aqui de Ouroclaw, saí aqui, fiz todo esse trajeto e agora falta pouco ó, para mim chegar aqui em Dortmund. Então no vídeo de hoje eu vou gravar esse pedaço né, chegando até lá e vou mostrar estacionando também. E... opa, deixei com calma aqui, diminui a luz. Vamos que vamos. Tô com sorvetes, é uma geladeira, é uma refrigerada né, uma carreta refrigerada, chama geladeira. Então, acho que não adianta nem eu tentar mostrar aqui porque tá de noite, não vai dar para ver, mas dá para vocês imaginar aí, é uma geladeira. É galera, no vídeo de hoje eu quero comentar um negócio que... acho que, sei lá, muita gente tá vivendo isso, quem... quem fala que não tá... que no lugar onde mora não tá calor, pode saber que a pessoa não mora no Brasil, porque... é no Brasil inteiro que tá calor. Eu acho que no Paraná tá um pouco mais forçado. É... galera, tipo... meu, esse dia tá muito, muito, muito calor. Aí eu tava pensando, tipo, o calor aqui onde eu moro dá muito pernelongo. Pernelongo, pra quem não sabe, é aqueles mosquitinhos. Tipo, o mosquito da dengue, mas não é aquele que mata, é aquele que só enche o saco só. É... então dá muito pernelongo, galera. E tipo, muita gente acha, ah, pernelongo é um bicho muito pequeno, não tem cabeça, muito menos deve pensar. Aí que você aí se engana, galera, porque pernelongo é um negócio, acho que é um dos bichos mais espertos que existe. Eu tava raciocinando esses dias, tipo, quando eu não tenho nada pra fazer, eu começo a pensar em coisa idiota. Aí você já tá pensando, meu, quando é no frio, não dá pernelongo, não tem pernelongo nenhum. E quando tá calor, dá um monte de pernelongo, começa a encher o saco. Aí eu pensei, bom, se no frio, quando a gente vai dormir, a gente se cobre um monte, aí os pernelongos não vêm. Aí quando tá no calor e a gente dorme sem coberta, ou fica, tipo, de shorts e tal, sem camiseta, aí os pernelongos começam a morder tudo. É tipo, dá pra imaginar que, tipo, eles pensam, né, porque quando tá no frio a gente se cobre, aí eles não vão conseguir picar a gente. Aí eles ficam descansando. Aí quando tá no calor que todo mundo tá descoberto, daí eles começam a trabalhar. Então, tipo, o pernelongo pensa assim, galera. Tem que... tem que respeitar eles porque eles pensam bastante. Pensa até mais que muita gente aí. Mas é isso aí, né. O calor é foda. Fico imaginando os motoristas que trabalham em caminhão antigo, que não tem ar-condicionado. Nossa, eu que fico aqui no meu quarto dez minutos pra gravar um vídeo já quase morro. Imagina ficar o dia inteiro dirigindo um caminhão, batendo sol e... Nossa senhora. O cara tem que ser muito... Tem que ser muito bom mesmo. Senão não aguenta. Chegando aqui num trevinho, ó. Tinha mais uma coisa pra mim comentar pra vocês, mas eu acho que eu vou lembrar sim. Que eu tava pensando nisso e eu falei, não, eu tenho que falar isso no vídeo. Dá aquela reduzida, né, pra subir, senão não sobe. Não vou nem passar marcha, ó. Subiu na mesma marcha. Aí sim, né. Meu, eu tô tentando lembrar do que é que eu ia falar no vídeo, mas... Eu esqueci. Passar mais uma marcha aqui, então. Vamos que vamos. Já tá chegando em outro trevo ali. Eu já vou ter que frear, então não adianta nem acelerar muito. Porque isso não é perca de tempo, né. Bom, então, dali onde vocês viram que eu comecei o vídeo, eu tinha acabado de sair de um posto. Eu tinha parado pra dormir. Aí eu resolvi gravar depois que eu saí do posto. Na verdade, dava até pra mim vir dirigindo sem dormir. Porque o tempo de eu chegar na entrega e o tempo que faltava pra mim pra começar a dar sono... Tipo, ia faltar pouco, assim, pra dar tempo de eu chegar. Mas dava até pra mim chegar. Mas eu achei melhor dormir porque minha entrega não é pra agora mesmo. Tem bastante prazo ainda pra mim entregar, então... Não compensa arriscar, né. Vai que você pega um congestionamento aí e fica... Vai ficar foda. A gente tá chegando aqui na cidade também, ó. Kassel. Olha, é essa cidade mesmo? Tá bem indo para Dortmund. Deixa eu ver se tá certo. Ah tá, tem que passar por dentro de outra cidade aqui. Falei, nossa, mas será que eu cheguei tão rápido assim? Passar pra pista de cá. Ah, galera, aproveitar que parou aqui, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Deixa eu... Coisa aqui no celular. Vamos vendo aí. Não sei se deu pra escutar. Não sei se deu pra escutar, galera, mas... Eu tô conversando com o Fabiano aqui no... Opa. Nossa, eu tenho uma raiva desses caras que freiam bem aqui. Olha só. Vai, trouxa. Bom, então, como eu tava falando, galera, eu tô conversando com o Fabiano no WhatsApp. E eu pedi pra ele mandar um tudibão pra vocês. Porque faz tempo que eu não falo dele, né. Aliás, esses dias eu falei dele, que ele mandou o presente lá pra mim. Mas, assim, falar por que ele não tá gravando mais comigo, acho que faz tempo. Tem muita gente aí que me pergunta também. Então, quero aproveitar esse vídeo pra falar. Bom, então, galera, o Fabiano, ele tá sem computador. Por isso que ele não tá mais jogando, nem aparecendo nos vídeos. Ele tá sem computador, daí não tem como ele jogar e o computador que ele tá lá é um pouco ruim. Acho que ele nem usa mais o computador que ele tá lá. Ele fica só, tipo, entra no Skype só pelo celular e tal. Então, por isso que ele não tá gravando comigo. Ele ainda não tem previsão de quando ele vai comprar outro computador. Porque ele quer comprar um computador bom mesmo, já pra não precisar trocar mais. Tentar esperando um pouco. Mas é por isso que ele não tá mais gravando comigo. Mas eu sempre converso direto com ele no Facebook, aqui no WhatsApp. Então, não aconteceu, tipo, ele não morreu e eu também não briguei com ele. A gente conversa de boa. Só que eu não comento muito isso no vídeo porque, tipo, eu comento uma vez e não compensa ficar comentando a cada três vídeos porque não tá gravando mais comigo. Ó, na subidinha aqui o mano tá pedindo marcha, hein. Vamos dar marcha, então. Eu acho que é subida aqui. Não sei, eu tô com uma sensação que aqui é subida. É, então é por isso que ele não tá mais gravando. Eu acho que tinha mais alguma coisa pra eu falar dele. Eu acho que é só isso, só. Aqui, ó, ele tá... Deixa eu tentar parar aqui um pouco o celular pra pegar o foco, né, no celular. Ele tá conversando comigo aí no WhatsApp. Pra quem me pede aí, se pergunta se eu tenho WhatsApp pra me passar o número, galera, eu não vou passar o número porque, senão... Cês sabem, né, não pode ter tanta intimidade assim que é foda. Acho que o máximo que eu posso fazer assim que cês podem conversar comigo é pelo Skype. Tipo, não por chamada, mas por chat. Acho que é difícil vocês acharem um canal que faça isso. Lógico, tem uns canais menores aí que faz isso, mas a maioria dos canais aí o povo não quer muito ter contato com inscritos. E quanto mais inscrito o canal tem, menos isso acontece. Eu sei que, tipo, vamos supor... Vamos citar um canal bem grande mesmo, só pra vocês terem uma ideia. O canal do Monark, por exemplo. O canal do Monark, cê acha que ele fica conversando com os inscritos no Skype? É impossível. Porque do mesmo jeito que tem gente elogiando, tem gente enchendo o saco. Então, não adianta o cara perder tempo com isso. Mas o meu canal aí, a maioria fica elogiando e tal. A maioria vai lá conversar comigo por uma coisa boa e tal. Então, eu ainda converso com alguns lá pelo Skype. Mas pra quem fica pedindo também pra mim conversar por chamada e tal. É... não tem como, galera. Porque se todo mundo me pedir pra conversar com chamada, não tem como. Eu tenho que trabalhar e tal, gravar vídeo quando sobra tempo. Então, o tempo que eu tenho, eu não posso ficar conversando com todo mundo. Mas o máximo que eu consigo fazer é conversar por chat. Se você tiver alguma dúvida sobre o Eurotruc, o Farming e tal, sobre o canal também. É só perguntar lá que eu respondo. Respondo todo mundo, eu não deixo ninguém sem responder. Só se a pessoa chegar xingando ou falando alguma coisa idiota, daí eu não perco tempo também. Deixa eu usar o freio motor aqui. Mas é isso então, galera. Acho que já tá chegando, já falta 44km. Ah, pessoal. Eu tô quase chegando a um milhão de visualizações. Imagina, um milhão de visualizações. Nunca imaginei chegar... Chegar a esse ponto. Então, quero agradecer a todo mundo aí que assiste os vídeos, né? Que um milhão de visualização é muito, 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 muito. Vocês aí que não tem canal... Eu sei que tem muita gente aí que tem canal e já tem uma ideia de como que é. Mas pra vocês que não tem canal, imagina vocês criarem um canal e ter um milhão de visualizações. Dá nem pra imaginar, né? É a mesma coisa que eu. Deixa eu ultrapassar esse cara aqui. Aproveitar esse retão aqui. Deixa eu ver se dá pra ultrapassar mais um. Opa. Ah, não. Dá sim. Nossa, eu pensei que era um cara vindo lá na contramão. Agora... Não, não. Achei que tinha mais um. Ah, agora sim. Agora tem um carro vindo lá. Um caminhão, na verdade. Mas agora já tá tranquilo, já. Deixa eu ver o que é que eu tava falando. Acho que eu já tinha até acabado de falar, né? Sobre as visualizações lá. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a todo mundo aí que assiste os vídeos. Que é por causa disso que eu faço vídeo, né? Se não tivesse ninguém assistindo, eu não ia fazer o vídeo. Aí não adianta. Chegando aqui então, galera. Ah, e pra quem me pergunta, eu notei que ultimamente tá tendo muito essas perguntas sobre o meu volante, galera. O meu volante, ele é um volante da Play Game. Play Game é a marca dele. O modelo dele é GT-4. É GT-4 o modelo. E eu paguei 130 reais nele, aqui na minha cidade. Só que esse volante, galera, é meio difícil de vocês acharem. Porque esse volante que é daqueles volantes que vêm do Paraguai. Então, cada dia tem um volante, uma marca nova. Mas, se vocês acharem também, eu recomendo comprar que é um volante que é muito bom, galera. Vocês podem ver o tempo aí que eu jogo com ele, nunca deu problema. Ele é bem... fica bem legal aqui no Euro Truck, ó. Pode ver que ele vira bem certo aqui no jogo. Então, eu recomendo aí pra quem tá começando a comprar um volante desse. Mas, tipo, pra mim que já faz muito tempo que eu jogo com ele e eu ainda quero comprar o Logitech. Então, o Logitech é bem melhor. Não tem nem como comparar, né? É como se daqui fosse um Fiat 147 e o Logitech fosse um Scania 500 cavalos. Nem sei se tem Scania 500. Eu sei que tem em Volvo. Vamos supor que é um Volvo 520 o Logitech e esse daqui é um Fiat 147. Vamos virar pra esquerda aqui agora. Chegamos na cidade. De manhãzinha aí, né? Chegamos de manhãzinha pra não pegar os congestionamentos. A gente vai descarregar o sorvete ali. Fazer o descarrego do produto. Tal do gelo adocicado. E aí, depois, nós vai fazer o carregamento novamente. Entrar aqui na empresa. Isso aí. Agora vocês vão ver eu estacionando. Pra quem pergunta... Pergunta não, né? Pra quem pede pra mim fazer um vídeo estacionando. Agora vocês vão ver. Vocês podem ver aí, ó, que o lugar é um pouco... Um pouco de difícil acesso. Entre duas carretas. Não é tipo difícil acesso, né? Porque sei que muita gente consegue estacionar aqui. Eu também consigo, mas... Só pra dar uma... Dar uma dramatizada nos vídeos. Aí, ó. Tá fácil. É só você deixar a carreta reta e depois dar ré. Prestar atenção no retrovisor também, né? Senão não tem como. Aí, ó. Estacionamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Pronto. Eu acho que eu vou passar de nível, galera. Ah, não. Acho que não. Não, ó. Faltou pouco. Faltou menos de 200 de experiência. Mas tá bom. Dirigir novamente. Então aí, fizemos o descarrego do produto. Agora eu vou carregar novamente. Deixa eu ver se eu preciso arrumar o caminhão. Não, não tá tranquilo ainda. Deixa eu ver onde que tem a carga melhor aqui nessa cidade. Daí eu vou lá carregar. Dortmund. É aqui que eu tô. Então eu vou carregar essa carga aqui de escavadeiras. Pra... Katowice. É quase o mesmo caminho que eu fiz. Até o Oroclaw. Só que daí de Oroclaw eu ando mais um pouco. Até chegar em Katowice. Eu acho que é assim que fala. Sei lá. Então, escavadeiras. 25 toneladas. E daqui lá são 820 quilômetros. Vou ir lá carregar então. Deixa eu ver onde que é. Ah, tá. Aqui na saída da cidade. Bom, galera. Então eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Que agora só vou carregar lá e vou continuar jogando. Mas não vai dar pra mim gravar mais, né? Mas de qualquer forma, eu agradeço aí todo mundo que assistiu o vídeo. Pra quem gostou, dê o joinha. Pra quem não gostou, dê o joinha também. E adicione o vídeo aos favoritos. Pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreva aí, beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Tudba.